Na semana de hoje, uma tentativa de homicídio foi registrada na cidade de Ipirá. Um adolescente de 17 anos e Adenilson Machado, de 25 anos, foram atingidos por vários tiros na porta de casa, disparados por dois homens armados em uma moto. Adenilson foi atingido na cabeça e encaminhado em estado gravíssimo aqui para o Hospital Geral do Estado. Duas ocorrências envolvendo troca de tiros com policiais foram registradas no final da noite de ontem aqui na capital baiana. Uma das ocorrências aconteceu na Chapara do Rio Vermelho, em uma região conhecida como Cracolândia. Os policiais receberam uma denúncia de tráfico de drogas no local e, ao chegar, já foram recebidos por vários tiros. Um dos traficantes, Jonathan Santana, de 26 anos, acabou atingido nessa troca de tiros e foi encaminhado aqui para o HGE. O outro caso aconteceu no bairro do Palmiúdo. Homens da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos faziam uma ronda no local em um carro não padronizado quando abordaram um veículo suspeito com quatro homens. Houve troca de tiros e o policial Clóvis Santana Dias, de 51 anos, acabou atingido na coxa esquerda e também foi encaminhado aqui para o HGE. Gabriel Rodrigues para o Balanço Geral.